Os policiais aqui da Delegacia de Homicídios conseguiram prender três suspeitos da morte do professor Carlos Disseu. Eles foram identificados como Michel Pereira Mota, Marlon Lopes do Amaral e Márcia Regina Brito Salles. Eles têm participação nesse crime e os dois homens são os primos da vítima. Aqui ao meu lado o delegado Leonardo Matos, responsável pelo caso. Então o que chama a atenção realmente é a participação dos primos da vítima, né doutor? Exatamente. As provas do inquérito nos levam a crer que houve a participação de dois primos, além da namorada de um dos primos. A gente acredita que pela facilidade que eles tinham com a própria vítima, por serem primos, por ter essa intimidade com eles, facilitou a ação criminosa. Como tudo aconteceu? Segundo as investigações, um dos primos teria convencido a vítima a fazer o deslocamento ao local onde houve o crime, para que pudesse pegar a caminhonete e levar mesmo para Bolívia para vender o veículo. E a mulher teria ajudado nesse deslocamento, né? Sim, sim. Há testemunhas que nos relataram que teriam visto um dos primos junto com a mulher fazendo o deslocamento para Bolívia. Eles foram identificados pelas testemunhas? Exatamente. Testemunhas, os depoimentos e as provas do inquérito nos levam a crer que os três que foram presos participaram dessa ação criminosa. Eles também já têm outras passagens pelos crimes parecidos, né doutor? Sim. Todos eles já têm passagem criminal. Um deles já respondeu a uma investigação e um processo de latrocínio. O próprio Michel foi preso no meio do fato, utilizando uma moto, produto de roubo, e confessou realmente ter roubado a moto no dia anterior que ele foi preso. Então, sim, são todas as pessoas que já têm passagem policial, são reincidentes no crime. Eles reagiram à prisão e confessaram o crime? No momento da prisão, eles tentaram fugir para o mato. Os policiais tiveram que entrar no mato, efetuar prisões deles. Após ver a presença policial, se entregaram. E também, mas assim, negaram a participação do crime, apresentaram a versão que vai ser confrontada com as provas do inquérito. E quais são os procedimentos agora? Agora é relatar o inquérito diante do prazo que possui o inquérito, virtude de serem presos, e encaminhar o procedimento ao Ministério Público para que se entenda necessário ofertar a denúncia. Muito obrigada pelas informações. Está aí mais um caso elucidado aqui pela Delegacia de Homicídios. Com imagem de Eduardo Lima, Larissa Malta, para o Rondônia Urgente. Obrigada.